Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e no vídeo de hoje a gente vai comentar uma parada que tá rolando com a Assassin's Creed Valhalla A Ubisoft vai começar a vender boost de XP, ou seja, você comprar XP com dinheiro de verdade Você dá dinheiro, seu personagem fica mais forte, mais rápido E é isso que a gente vai comentar hoje, porque não tinha esse sistema ainda e foi implementado hoje no Valhalla Mas antes um comentário importante, isso é que eu estou começando um canal novo aqui no YouTube É um projeto, o primeiro vídeo deve sair esse final de semana, a gente deve ir até o final do ano com esse projeto Vai ser um piloto, é um canal por causa do chocopão, eu me empolguei Então eu vou deixar o link no topo da descrição, que é o Larica do Patife Vocês vão entender quando o primeiro vídeo sair Vai ser uma experiência legal, uma parada bacana, um conteúdo que eu queria experimentar e tal Se tiver um feedback legal, continua, mas se não a gente vai só seguir esse projetinho aí Mas eu acho que vai ser, eu já gravei bastante vídeo dele já, em breve vai continuar Tem bastante conteúdo, eu acho que vocês vão gostar, o link vai estar aí na descrição Clica lá pra você poder se inscrever Se inscreve, por favor, que eu preciso de inscrito lá pra poder pegar uma URL Se você puder, o link tem no topo da descrição, certo? Só clicar rapidinho, vai lá, você vai gostar Bom, vamos comentar esse assunto, a matéria é da Game Informer E mais um resumo é isso Hoje a Ubisoft colocou no Assassin's Creed Valhalla O sistema de compra de XP por dinheiro real Então você paga em créditos Helix, né? Que é o dinheiro do Assassin's Creed Isso já teve, por exemplo, no Odyssey Isso já teve, acho que no Origins também Um resumo é o quê? Pagando mil créditos Helix Que hoje tá saindo na casa dos 40 e pouco, 50 reais Você compra um boost de XP eterno Que é um boost de 50% a mais quando você faz suas missões E se você compra 1500, se você gastar 1500 Helix Você compra um boost de XP e de dinheiro Ou seja, tudo que você fizer vai dar mais 50% de dinheiro E mais 50% de XP Esse segundo tá saindo no valor dos 70 e poucos reais 15 dólares mais ou menos Enfim, o que eu acho dessa situação toda? Eu tô jogando Valhalla, ainda não zerei o Valhalla Eu vou zerar em live na Twitch E aliás, outro recado é que hoje vai ter o sorteio da Xbox Series S Hoje não, é dia 18, vai ter o sorteio da Xbox Series S pro subs Então se você não tá acompanhando as lives ainda Vai na Twitch pra me acompanhar Pra ver o sorteio pro subs Vai que você ganha um console da nova geração, né meu filho? Não vacila Mas enfim E aí a Ubisoft veio com esse papo então De colocar esse XP boost Coisa que já tinha nos outros Assassin's Creed E que vai de cada um Querer comprar ou não Ninguém tá colocando uma arma na sua cabeça Pra você comprar o boost XP Alguns outros jogos já oferecem isso Então, por exemplo, se no World of Warcraft Hoje, se você compra a expansão atual Você ganha um boost de nível pro seu personagem, né? Então você ganha um personagem Já no nível máximo Pra você poder curtir aquela aventura Que tá sendo lançada, né? A gente já tá vendo isso faz um tempo Já é uma prática considerada normal E a galera já tá gastando dinheiro O Coisa já tá investindo, né? Isso A ideia da Ubisoft Pelo menos o que eles declararam É que esse é o tipo de coisa Feito pra jogadores Que tem menos tempo Pra jogar videogame Não faz muito sentido Na minha cabeça É difícil pra mim Mas no resumo é isso É tipo assim Você trabalha a semana inteira E aí você quer jogar no final de semana E aí a progressão do jogo é lenta Ou seja, você não consegue avançar E eles também falaram que isso é importante Porque eles estão lançando Novos conteúdos de DLC Então eles têm um plano de lançamento Se não me engano Já tem três ou quatro DLCs planejadas Pra ser lançadas em breve E pra todo mundo poder acompanhar Eles vendem essa alternativa Pro seu personagem ficar forte logo E você poder acompanhar O conteúdo dessa DLC Já tá vendo no mercado também Outra tendência, né? Que é essa de que os jogos Tem que durar por mais tempo Então eles fazem um jogo Mano, Assassin's Creed é muito longo É muito longo Precisa dizer Jogar 60, 70 horas E aí eles já estão fazendo mais DLCs Então, por exemplo Eu mesmo não consegui fazer As DLCs do Odyssey E eu fiquei muito triste com isso Porque eu gostei muito do Odyssey E disseram que as DLCs são incríveis Qualquer dia eu faço Talvez Provavelmente não Porque eu não tenho tempo Então Pô, eu tô criticando Enfim O que eu acho sobre isso Particularmente Eu acho zoado Eu não consigo gostar Dessa parada do vender Boost Você tem que pagar Pra meio que modificar o game Eu acho zoado Se o sistema de progressão do jogo Ele for bem feito Ele for equilibrado Ele não vira um fardo A ser carregado Então Se de alguma maneira Isso fosse melhor equilibrado Ou se desse o controle Pra pessoa Mano Ou o cara que vai jogar pouco Que quer ganhar bastante XP Não é justo Ele ter que pagar a mais Pra ganhar XP Eu honestamente Acredito que o certo É o cara poder colocar Da dificuldade médio Pra fácil E ele ganhar mais XP Tá ligado? Não faz sentido Você ficar limitando XP Ainda mais que não é Um MMO RPG Né? Porque no final das contas Se o Valhalla Fosse um MMO Que nem é o caso do Do World of Warcraft Por exemplo Eu até entenderia Porque chega um momento ali Que se todo mundo Grindou no World of Warcraft Nem hoje É muito difícil começar A jogar World of Warcraft Hoje Agora nessa última atualização Eles deram uma boa moldada E tal Eu até comecei aqui Enfim Eu não jogo Mas ok Se você tem Beleza Todo mundo tá nível 70 Você vai começar Do nível 0 Aí você compra a DLC Você coloca um personagem Já naquele nível E você tem como Acompanhar um grupo De pessoas jogando E no MMO Isso faz Todo sentido do mundo Quando o assunto é O Assassin's Creed Valhalla Eu não acho Que faz sentido É um RPG Single player Ou seja Você joga sozinho Na sua casa E aí mano Se você tem pouco tempo Pra jogar Você tem que pagar mais De fato Pra jogar menos Não funciona Não funciona Não funciona Eu não consigo Eu não consigo Pra vocês faz sentido Eu tô muito Eu tô muito fora Das ideias do mercado E não é possível Eu não consigo entender Que eu vou comprar um jogo Eu vou pagar mais Pra jogar menos É estranho Pra mim Eu entendo também De novo Esse ponto que ele tava Por exemplo Das DLCs Mas eu acho Que tinha maneiras Mais legais De abordar Essas DLCs Por exemplo O The Witcher 3 Eu nunca zerei The Witcher 3 É um erro Eu tenho mais senhora De The Witcher Eu nunca zerei Esse jogo Porque eu fico me perdendo Mas as DLCs do Witcher Elas tem uns níveis medianos Você chega naquele nível E você pode fazer Aquela DLC É um jogo single play Pra que você vai ter pressa Então eu acho Que tem outras alternativas Sabe Tipo Esse papo deles De que Ah isso aqui É uma É uma Tipo Uma opção Que a gente dá Pras pessoas Ah mano Você dá essa opção Por dinheiro Mas você tira a opção Da justiça Que seria fazer Um sistema mais equilibrado E mais justo Esse que é o meu problema Com isso Tá ligado Eu acho que se a pessoa Quer jogar menos Ela tem o direito De ter a experiência Que ela quer ter Só que aí o certo É você fornecer Ferramentas Pra essa experiência dela E não você Vender ferramentas Pra se adaptar A experiência dela Ainda mais Numa questão tão simples Mano Quero zerar o jogo Em 40 horas Em 30 Não quero Dedicar 80 horas Pro jogo Aí ter que pagar Pra isso Eu acho Eu acho estranho Eu espero que isso não Seja um padrão Porque eu honestamente Acho bem zoado Acho que conteúdo extra Deve ser hoje Ainda mais num jogo desse Mano Super bem vindo Pra um jogo de 80 horas Os caras vão meter Mais uma DLC De mais 20 30 horas Ampliar o universo Pô Acho da hora Acho um trabalho maneiro Da Ubisoft Esse Valhalla É um bom RPG É um bom jogo Mas mano Aí eles vêm com essas Eu não consigo Eu não consigo Me pega Na minha Na minha veinha Aqui ó E dá raiva Eu vejo um negócio desse Eu sinto raiva Eu não consigo achar da hora Mas enfim Eu quero saber a opinião De vocês Eu posso estar completamente errado Você pode discordar De tudo que eu falei Nesse vídeo E mandar de maneira Bem educada Aí nos comentários Que vai ser bem legal Sempre nos comentários Tá bom E além do que De sugestão de conteúdos Também Essa matéria Eu recebi no Twitter Do Marco Antônio Marco Muito obrigado Por ter me mandado a matéria Marcou na matéria Na verdade Então Marco Valeu pelo apoio Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever No meu canal Larica do Patife Que em breve Conteúdo De primeira Literalmente É nóis Um beijo Só vamos Até a próxima E tchau